E aí 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 Vocês sabiam que agora nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moece Bem-vindo mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment Um anúncio essa semana estaria dando as pistas que a Blizzard prepara o relançamento de um dos maiores jogos de todos os tempos que foi responsável pela chegada de um dos grandes gigantes do mercado de videogames Warcraft 3 Parece que é isso que ela está preparando para os jogadores que a gente pode ter esse anúncio muito antes que os jogadores esperam Essa semana a Blizzard anunciou o lançamento oficial do primeiro servidor de testes de Warcraft 3 O que pegou todo mundo de calças caídas Porque Warcraft 3 é um jogo que tem mais de 10 anos e nunca teve um servidor de testes Porque ela estaria lançando um servidor de testes agora do Warcraft 3 depois de 15 anos do seu lançamento O que essa empresa estaria tramando? Há algum tempo atrás teve um outro anúncio relacionado ao Warcraft 3 A Blizzard anunciou a primeira atualização Novidades para o Warcraft 3 depois de quase 10 anos do jogo sendo lançado E também, há um tempo atrás, nós encontramos uma vaga A página de vagas abertas na Blizzard listava uma oportunidade para pessoas de desenvolvimento de softwares que fossem trabalhar num projeto para revitalizar para trazer de volta vários clássicos da Blizzard E essa vaga dizia especificamente Diablo 2, Starcraft e Warcraft 3 Essa semana, esse mês, nós tivemos o relançamento da versão remasterizada de Starcraft que foi um gigantesco sucesso lá na Coreia com festa na praia Foi um negócio absurdo Tudo isso parece indicar um novo caminho que a Blizzard está fazendo com os seus clássicos E tudo indica todos esses movimentos PTR de Warcraft 3 Lançamento de atualização de Warcraft 3 de que a Blizzard estaria preparando para anunciar a versão remasterizada de Warcraft Não dá para saber se vai ser a versão remasterizada de Warcraft 1, 2, 3 ou de todos Mas são indícios muito fortes que ela está preparando alguma coisa para Warcraft ainda esse ano E a gente não precisa nem ficar especulando porque a gente tem uma palavra oficial sobre esse assunto Na BlizzCon de 2014 A Blizzard falou especificamente sobre isso Em que sim Quando foi perguntada Blizzard Vocês prestem nem lançar versões remasterizadas dos seus clássicos? E ela respondeu Sim Nós já estamos até trabalhando em remasterizar Warcraft 1, 2 e 3 para trazer para as novas plataformas E parece que é isso que ela está fazendo Está levando mais tempo do que foi esperado Até porque naquele momento Quando ela falou Era um projeto paralelo Era uma coisa muito mais para os jogos antigos funcionarem em novas plataformas Porque os jogos antigos eles usam uma codificação diferente Muitas vezes não funciona o novo Windows 10 Windows 8 com as novas placas de vídeo Você não consegue botar os jogos para funcionar Muitas vezes Ou dá muito bug Dá muito crash Então tem que fazer certos ajustes A ideia naquele momento era fazer isso Era uma versão HD dos jogos antigos Agora parece que não É uma remasterização São ajustes muito mais profundos Não é um novo jogo de Warcraft 1 Não é isso É remasterizar É trazer para a tecnologia atual Para o jogo funcionar em qualquer computador E os jogadores terem uma experiência melhor Mas vai ser o mesmo gráfico Vai ser a mesma história Tudo isso E também colocando isso num aplicativo Battle.net Que os jogadores poderem jogar Junto com os outros jogos antigos Vocês perceberam uma coisa interessante? Antigamente Aqui na esquerda No aplicativo Battle.net Apareciam todos os jogos da Blizzard E ia do início ao fim Hoje em dia Eles diminuíram os ícones E tem uma parte Eles só vão até metade Tem uma parte inteira aqui da Blizzard Para colocar os jogos A Blizzard faz tudo pensado Então ela pode estar dando indícios De que ela já está se preparando Para fazer um grande anúncio Relacionado ao Warcraft 3 Talvez na Gamescom Ou mais tardar Na Blizzcom É claro que alguma coisa pode acontecer Ela pode atrasar Mas todos os indícios Apontam que ela já está trabalhando Nesse projeto O sucesso da versão remasterizada De StarCraft É um indício De que ela pode continuar Lançando remasterizações Dos seus grandes clássicos E esse ano Tudo indica Seria um grande momento Ela chegar no palco da Blizzcom Galera A gente vai trazer para vocês Warcraft 3 remasterizado O palco vem abaixo Quando ela fizer algo do tipo Mas e vocês? Vocês tiveram a oportunidade De jogar Warcraft 3 Quando ele foi lançado? O que vocês acharam de Warcraft 3? Um jogo que revolucionou O Mercados RTS E foi responsável Por nos trazer World of Warcraft Esse gigante dos MMOs E dos videogames Talvez se o Warcraft 3 Não tivesse saído daquela maneira E com aquela história Tudo que a gente vê No World of Warcraft É de Warcraft 3 Elidan Malfuria Príncipe Arthas Todos esses personagens Thrall Todos eles apareceram Ali no Warcraft 3 Foi quando eles ganharam vida É quando a gente vê A história original E por ser um jogo Single player É mais fácil Contar a história Até os fãs de World of Warcraft Que não tiveram a oportunidade De jogar os Warcraft mais antigos Os jogos RTS Vale muito a pena Para você conhecer a história Você saber Por que o Arthas Se transformou de um paladino No cavaleiro da morte Por que o Thrall Ou Thrall É tão adorado Pelos jogadores Sendo que no World of Warcraft Ele é um personagem Meio que faz demais Os jogadores Eles nem tem Tanta identificação Mas os jogadores Mais antigos Adoram Por que o Gromashi Grito Infernal É um cara Tão foda assim Quem é a Jaina Como foi a fundação Do rei da horda De Durotar De Ogrimar Com o Shen Com o Kern Como é que os taurei Se juntaram a horda A gente encontra Tudo isso Dentro do Warcraft 3 Então essa versão Remasterizada É uma sacada Genial da vida Que vai chegar aí Para unificar E também trazer de volta Aquela nostalgia Aqueles velhos tempos Do Warcraft Daqueles grandes personagens Mas o que vocês Acharam dessa ideia O que vocês gostariam De ver Nessa versão Remasterizada Vocês comprariam Essa versão Ou vocês Até gostariam Mas não gastariam Dinheiro com ela Deixa um comentário Vocês estão aqui embaixo Com essa opinião De vocês sobre o assunto Codex Muito obrigado Por assistir